Eu não tinha até pequenininho interesse para a Copa do Mundo e futebol Mas depois que aconteceu a Copa do Mundo na Rússia, os brasileiros chegaram e aconteceu isso Oi gente, tudo bom? Como vocês? Meu nome é Olga e sou Russinha que estuda português E agora eu quero cantar para você uma história e mostrar como o Brasil fez se apaixonar pelo futebol os russos Porque vamos falar a verdade, os russos não é muito bom em futebol A gente não tem cultura desse jogo na Rússia Eu estava em Moscou na época da Copa do Mundo 2018 E gente, quem poderia saber que os brasileiros vão fazer todos os russos se apaixonar pela essa energia do futebol e querer ir nas ruas O que aconteceu lá, vamos assistir agora mesmo em vídeos como os brasileiros explodiram literalmente a Rússia Só antes de começar, inscreva-se no meu canal, ative o sininho e apoia o meu vídeo com o like Já se inscreveu? Bora assistir E esse vídeo é alguma coisa no metrô de Moscou, vamos ver Eu lembro como eles cantavam isso Eu não sei como eu vou assistir esse vídeo sem chorar porque eu estou com grande saudade desse evento Gente, eu vou falar pra vocês sério Você agora assiste o episódio que não estava pensando em Copa do Mundo E depois ninguém poderia me segurar em casa E eles invadiram e ocuparam e criaram festa Bloco literalmente lá Vamos olhar para as caras dos russos Ah, torcidas Eu apoio com cor amarelo Meu Deus Eu não vejo nenhum russo provavelmente porque eles já escoparam da situação Ah não, tem, tem, as pessoas gravam, todo mundo grava O que? Olha essa atmosfera As dias Verão, calor E calor dos brasileiros Esse verão foi incrível Copa Canta, canta Outro vídeo Depois da jogo Brasil, México, quando Brasil ganhou com 2 a 0 Vamos assistir Esse não vi, nenhum mês O que eles cantam, eu não sei Só pelé, não? Só isso eu não tenho parte Quero ver as caras dos russos Reação deles Brasil O que tem na camisa desse homem? Brasil respeita a nossa história Nossa Respeita a nossa história E todo mundo está feliz Os russos também podem interagir Ao menos às vezes Mas podem Isso o que? Isso na Praça Vermelha Moscou Eles trouxeram instrumentos e tocaram lá Assim, Praça Vermelha Nossa GUM KREMEL Aiê Eu ouvi Eu já ouvi essa música Leza Que beleza Aku tançá Atenção Como as russas tentam dançar E aproveitar vibrações brasileiras Sim, sim Sim, sim Eu fiquei chocada disso Que as pessoas chegaram Como instrumentos até Vai meninas Essa russas vai É a mulher Eu sei que sou Que beleza Que beleza Que beleza Vem Para 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 Gente Que saudade Das festas Dessa rua Alguma coisa Na rua Como as pessoas Realmente Eu Não posso mais Ficar em casa Estou morrendo aqui E Essa atmosfera Que Eles não só Saíram para Ruas da Rússia Para beber Não sei Falar Não Eles trouxeram Instrumentos Eles organizaram Onde eles vão cantar Todas as declarações Alguém Eu lembro Que tinham Fantasias Muitas acessórias Que eles tinham Nas mãos Chapeus Alguns especiais Isso Eu não poderia imaginar Até que tem Eu não assisti Nenhuma vez Na minha vida Copo do Mundo Antes disso Quem cantar essa música Da Kenyessa Música Oh A bandeira da Argentina Que que é isso Os argentinos Aproveitam Música Brasileira País Tropecal Que 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 beleza Todo mundo ama Música Alegria Opa Vai vai Rússia Móstra Alguém Muita Spesó Asta Alguém Que beleza Que beleza Ai quero ir a Láguro Nessa festa Música Bravo Tenho mais vídeos Alguém Mocas no metro O que eles cantam Maradona Maradona Tirador Tirador Tchermander As pessoas da Bélgica Tipo Eu não sei o que está acontecendo Não sei essa música Quem canta Eles cantaram Essa música Em Moscou Quando eu estava lá É alguma coisa Do nível da evidência Alguma coisa assim O que aconteceu com a Bélgica Por que eles estão tão tristes Eles perderam nesses dias Os brasileiros até nos jogaram nesses dias Mas olha para os brasileiros Nossa nossa começa Claro É sempre tem esse momento da festa Quando alguém finalmente liga Ai se eu te pego Né Carapeta Essa música é legal Até foi na Carnaval Eu acho que ouvi alguma coisa assim Não lembro Nossa Assim você me mata Eu falei Ai se eu te pego Sempre tem um momento Na alguma festa Quando já Grau está subindo 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 E alguém liga Nossa Nossa Uma das músicas brasileiras Mais famosas na Rússia Aliás Para saber outras Assista esse vídeo Depois E depois você me pergunta Por que todos os russos Pensam que todos os brasileiros São cantores Músicos Dançoros E tudo E porque eles chegaram na Rússia E fez isso Na todas as cidades Literalmente Ele canta bem E eles Eles já chegaram Como instrumentos Musical Se os russos Vão para algum outro país Eu cheguei no Brasil E não trouxe nenhum Instrumento musical Agora você pode entender Pode ser Tão fofo Eles gritam Obrigada Rússia Em russo Rússia Isso foi tão legal Dar like para esse vídeo Isso é grátis Isso é super importante para mim E vamos encontrar no próximo Nisso Ou nisso Até mais, gente Beijos Tchau, tchau